Música Bento XVI renuncia a herança e você vai saber como está a saúde do Papa Bento XVI eu sou o professor Emílio e você está na TV Nosso Channel de Fátima e também no meu canal Bento XVI é o último Papa da verdadeira igreja quando ele ainda era padre ele profetizou o fim da igreja política foi logo depois do Conselho Vaticano II e disse que a verdadeira igreja seria pequena e que nós os leigos a levaríamos para frente a profecia de Bento XVI está se cumprindo diante dos nossos olhos as igrejas domésticas são alternativas de oração e salvação para os verdadeiros católicos fiéis ao Papa Bento XVI por isso nós lançamos o kit igreja doméstica o kit vem com o manual da igreja doméstica uma estampa da Sagrada Face um livro hora santa para você rezar e fazer adoração a Sagrada Face um aspersor de água benta da Sagrada Face dez santinhos com a oração poderosa da Sagrada Face e uma estampa do Papa Bento XVI que é o nosso Papa o kit igreja doméstica está na loja TV Nacional de Fátima o link está aqui embaixo na descrição do vídeo Bento XVI renuncia à herança e você vai saber como está a saúde do Papa Bento XVI Bento XVI renunciou à herança deixada por seu irmão Monsenhor Jorge falecido agora dia 1º de julho de 2020 a herança inclui peças e arranjos musicais de Jorge além de uma pequena biblioteca e fotos de família Bento XVI é o último sobrevivente da família Ratinger sua irmã Maria falecida em 1991 não era casada assim a herança de Jorge irá para o Vaticano segundo notícias Bento XVI diz que carrega as memórias de seu irmão em seu coração e diz que não pode mais coletar bens materiais o Papa Bento XVI é mesmo gente um mártir do nosso tempo ele é desapegado dos bens materiais muito diferente do outro o outro entendeu que tem 20 milhões de libras esterlinas numa conta na Inglaterra o dinheiro foi parar lá naquelas negociadas do Vaticano naquela história de imóveis de luxo na Inglaterra Bento XVI é prisioneiro do Vaticano e sofre maus tratos o mundo se espantou na sua visita ao irmão doente na Alemanha com as marcas no seu rosto que pareciam marcas de agressão meses depois o Vaticano argumentou que seria uma doença de pele o que também configura maus tratos como puderam deixar uma doença de pele chegar àquele ponto então seja como for ou porque agrediram fisicamente ou porque não cuidaram dele a agressão é a mesma recentemente o homem do dedinho que trabalha para Berzóio mas que toma conta do Bento XVI começou a preparar o terreno ele deu declarações dizendo que a saúde do nosso Papa verdadeiro estava muito abalada que ele não andava mais tinha dificuldade de falar que era a chama de uma velinha se apagando nós denunciamos inclusive aqui no canal coloquei uma postagem lá na comunidade e depois então fiz um vídeo denunciando os verdadeiros católicos começaram a rezar pelo Papa Bento XVI e se indignaram com os maus tratos muitos se perguntaram se não estavam matando Bento XVI e já preparando a igreja para aceitar a sua morte as orações e a indignação deram certo agora o homem do dedinho no dia 4 de novembro de 2020 já mudou a conversa disse que a saúde do Bento XVI não está crítica e nem piorou após uma interrupção devido a uma infecção facial agora curada Bento XVI começou a andar novamente nos jardins do Vaticano com seu andador olha só que beleza né ele está frágil, sua voz está muito fraca mas sua mente está clara Bento concelebra a missa reza, recebe algumas visitas lê, estuda, ouve música e cuida da correspondência olha que beleza esse relato né e o homem do dedinho completa ele descansa com mais frequência porque sua força diminuiu mas está de bom humor e sereno que mudança hein que grande mudança de alguém que estava à beira da morte uma velhinha se apagando agora o Papa Bento XVI já está andando no jardim recebendo visita respondendo carta que beleza celebrando missa concelebrando que beleza que diferença né vamos continuar rezando pelo nosso Papa Bento XVI e ficar alertas aos movimentos da igreja falsa aliás bergolianos vocês também deviam rezar pelo Papa Bento XVI e cuidar muito, muito, muito bem dele porque na hora em que ele morrer acabou o Papa de vocês será morto também daí vai ser ladeira abaixo a mil quilômetros por hora em direção ao caos aos três dias de escuridão e a volta de Jesus vocês ó já eram nessa situação então é bom se converter rezar pelo nosso Papa porque se tem alguém que está segurando o anticristo aí é justamente o Papa Bento XVI é a última chance para a humanidade se converter se arrepender e voltar para Deus então rezemos pelo verdadeiro Papa cuidemos da nossa conversão da nossa igreja doméstica Jesus prometeu que nas casas onde estiver a Sagrada Face exposta e adorada o mal nada poderá porque as casas serão marcadas com o sinal de Deus para que o diabo não as ataque nos três dias de escuridão é promessa do Senhor, tá? aqueles que são fiéis a Jesus os devotos da Sagrada Face não devem ter medo que vem por aí nós devemos confiar em Jesus porque ele mesmo prometeu que irá nos proteger do que virá nesses tempos do Apocalipse Música Música